É correto dizer que, atualmente, grande fatia do financiamento estatal será destinada aos big players das mídias digitais? Aí ele cita algumas das mídias, né? A Meta, a Alphabet, aí. O que você... Eu não sei se você, lá no mestrado, chegou a... Talvez, por curiosidade, pensar nessas questões. Eu gostaria que você comentasse. Obrigado pela questão, Livana. É Liban Quiroma. Ah, certo. Obrigado pela questão, né? Eu, assim, vou... Essa pergunta, ela pode ser respondida de várias formas. Olhando para o que eu pesquiso, né? Sobre o financiamento de campanha, o financiamento partidário, né? Eu entendi, daí, a questão a partir de, por exemplo, se o financiamento das campanhas vai ser direcionado para o uso de mídias sociais, né? Porque a gente vê cada vez mais uma importância das mídias sociais para as campanhas eleitorais, né? No contexto, também, de pandemia, menor circulação de pessoas, também a gente tem cada vez maior, mas não só por isso, né? Pela própria inovação, as inovações tecnológicas e o fato da gente se comunicar por ali, né? Interagir com as pessoas por ali, né? Que isso também vai se tornando cada vez mais importante para a política, né? Então, nesse sentido, já tem algumas pesquisas mostrando, assim, que muito dos recursos das campanhas vão já para essas plataformas, por exemplo, para comprar anúncios no Facebook e outras redes sociais aí. A questão que a gente teve em 2018, o disparo de mensagens no WhatsApp, enfim, né? Então, entendendo essa pergunta a partir do que eu pesquiso, né? Eu diria que sim, cada vez mais o financiamento de campanhas está sendo direcionado, né? Os candidatos e candidatas estão direcionando mais recursos para o gasto em mídias sociais. Agora, eu não sei se isso vai ser o majoritário, né? Porque ainda tem gente contratando cabo eleitoral, fazendo adesivo, né? Tem outras coisas aí das campanhas, assim. Mas se eu entendi corretamente a questão, eu acho que é por aí.